Muito bom dia, muito bom dia, como vocês estão? Dá um jeito de escapar aqui com a gente. Muito bom dia, Gisele querida. Muito bom dia, Gisele querida. Estou com o YouTube aberto aqui, também estava dando eco, pronto. Me fala se você me ouve bem, que eu estou sem o foninho aqui hoje. Cadê o nosso tema? Aqui. Você me ouve? Ouvindo bem, tá? Aqui, menina, tem um delay, sabe? Porque eu uso uma plataforma para transmitir para vocês. Então, às vezes eu pergunto e não vi a resposta, mas tá, deixei o YouTube aberto aqui agora também. Olha só agora que apareceu o seu comentário, quem se acredita? Mas tá bom, vamos lá, gente, que frio, hein? Gente, você que é daqui de São José, o negócio tá frio. Essa mulherada vai acordar hoje, não. Vamos ver quem vai ter coragem de acordar hoje. Cadê minhas amigas do norte, bom dia, Elisa? Cadê minhas amigas do norte e do nordeste que não estão nesse frio todo que a gente tá? Gelado e com chuvinha, pois é. Eu ainda não consegui voltar a correr, queria vergonha na cara, fui no médico, né? Num pronto atendimento, ortopédico, porque eu não tava conseguindo nem subir a escada. Aí ele me deu um anti-inflamatório. Estou me recuperando, mas já vou lutar. Fazendo os exercícios aí de pilates, de fortalecimento, que assim, com esse frio, com essa chuva, eu não consigo sair por correio. Mas no dia que tá assim, né? Então, não podemos nos render as desculpas. Tudo bem? Muito bom dia, muito bom dia. Vamos dar continuidade, então, à nossa série Princípios da Organização. Semana passada falamos sobre tempo de processar, né? Princípios da vida, na verdade. Princípios da vida. Sobre os processos da vida. E hoje vamos falar sobre tempo para pensar. E vamos ver se dá tempo de falar sobre tempo para planejar, tá? Não peguei minha água hoje. Tempo para pensar primeiro, gente. Dentro da mentoria, as alunas têm aulas completas, né? Sobre esses temas e também atividades práticas. Mas eu quero trazer aqui para vocês Algo assim que já vai ajudar vocês a pensarem de uma forma diferente, tá? Por quê? Porque eu descobri, ao longo dessa minha jornada e contra a ansiedade, que eu sempre fui organizada. Sempre gostei de ter a mesa mais organizadinha, para conseguir trabalhar. Tinha uma noção, assim, com uma visão completa do que eu precisava fazer ali no meu dia, né? E era organizada com contas, com as coisas em casa. E que eu estava orando e lendo aqui até agora e não estava bocejando. Que isso? A pessoa começa a falar e vai começar a bocejar no bar, né? Bom dia, Vilani querida. E eu descobri que mesmo esse, com toda essa organização, não era suficiente, vamos assim dizer. Por quê? Porque eu não tinha uma base, né? Que são esses princípios. Princípios que vêm desde a criação do tempo. Desde a criação do mundo. Com o tempo também, né? Por exemplo, quando Deus fez o dia e a noite. Orando, pai. Sai pra lá, sabe? Salsoneira aqui. E eu não estou almoçada. Bom dia, minha irmã querida. Bom dia, Vilani. Revilani que me mandou uma mensagem hoje. Amanhã eu vou acordar. Muito bem. Muito bem. Gente. Então, por exemplo, princípios. Quando Deus fez o mundo, Ele criou o dia e a noite. Ele já fez. Isso aí é um princípio de tempo. É um princípio de organização. Você, de dia, é o tempo pra você trabalhar. E a noite é o tempo pra você descansar. Pra você dormir. Então, esse é um princípio. Certo? Um princípio que vem desde a criação do mundo. Então, dentro dos princípios da organização, a gente já falou sobre os processos da vida. Tudo na vida leva um tempo. Então, se você, se a gente fica naquela ansiedade de tentar resolver tudo, você tá quebrando um princípio. De que a vida é feita por processos. Eu quero tudo pra ontem. Ai, eu sou dessas mesmas. Eu quero tudo pra ontem. A gente falou isso na aula passada. Você tá quebrando um princípio. Quando a gente quebra o princípio, a gente não consegue prosperar naquilo que a gente faz. E prosperar, gente, não é... Não se resume, não se limita a ganhar dinheiro. Prosperar significa você dar frutos. Você colher de tudo aquilo que você está plantando. Então, prosperar no seu dia. Tudo que você planta, todas as suas atividades, é um cuidado com o filho, é o almoço que você faz, é o seu trabalho. A gente quer colher frutos, né? A gente quer colher resultados. Só que se a gente fica naquela visão de fazer tudo, a gente não vai colher resultados com qualidade. Ou não vai nem colher os resultados. Porque a gente corre, corre, corre o dia todo. Aí chega no fim do dia. A morte, o farol, fica aquela sensação de que não fez nada. Então, começa a se cobrar, começa a se culpar. Aí são frutos o quê? Negativos. Por quê? Porque a gente quebrou princípios, né? Então, hoje, a gente vai falar de mais um princípio, que é o princípio do tempo pra pensar. A gente precisa de tempo pra refletir sobre as coisas. E a gente precisa também de tempo, nem que sejam segundos, pra tomar as nossas decisões. Mesmo depois da minha primeira crise de ansiedade, eu consertei isso daqui. Nossa, com certeza eu consertei. Eu tive essa visão depois da minha segunda crise. Porque quando eu trabalhava, eu usava a metodologia SFQL. Vocês já ouviram falar? Alguém já ouviu falar da metodologia SFQL? Coloca aí pra mim. E mesmo depois que eu decidi empreender e que meu filho nasceu, eu lembro de eu ficar com a barata tonta, assim, sabe? Nossa, ele ia tirar o cochilinho dentro da tarde, porque ele nunca foi de ouvir muito não. Eu ia lá, preciso escrever um artigo, preciso escrever um bloco, preciso fazer isso aqui. Só que eu fazia isso. Não, mas eu tenho que gravar aquele vídeo, já pensando naquele negócio, já fazendo um monte de coisa, né? E a cabeça ficava perdida. Porque aí eu nem dava conta dele direito e também não fazia as coisas que eu precisava. Se eu decidisse fazer uma coisa, vamos planejar um dia, vamos pensar como será esse dia. Aqui, vou escrever um artigo, vou fazer isso aí, tudo bem. Mas eu queria dar conta de tudo. Nunca ouviram falar? Gente, vou explicar para vocês o que é a metodologia SFQM. Que eu utilizei a maior parte da minha vida. Oi, Isabela, bom dia também. E que não aconselho vocês a utilizarem. É a metodologia sai fazendo que nem louco. SFQM, sai fazendo que nem louco. Pegou sua agenda. Hoje, o que eu tenho que fazer? Gente, é isso. E sai, 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 sai. Sai fazendo alguma coisa. Alguém pede alguma coisa. Vem, pega. Parece um robozinho, né? Faz isso, faz aquilo. Pega, passa alguma coisa. Vocês saem fazendo. SFQM. Sai fazendo que nem louco. Não usem mais essa metodologia. A gente precisa pensar. Antes. Gostou? Ó, você que tá fazendo TCC também, não é, Isabela? Nem no TCC adianta sair fazendo que nem louco. Tem que planejar. Planeja aquela parte ali do trabalho. Faz. Depois da continuidade. Então, a gente não pode, gente, tomar decisões rápidas. Ou decidir só na pressão, né? Por exemplo, cada vez que pedem alguma coisa pra vocês fazerem. E vocês sem nem pensar. Falar assim, não, porque eu tenho que fazer. Eu preciso. Eu tenho que fazer. Eu tenho que atender. Sem pensar. Se tudo aquilo ali que você tá dizendo sim. Como é que isso aí vai encaixar na sua agenda? Que outras atividades você vai deixar de fazer pra ter que dar conta disso? Né? Por isso que a gente se atropela. Porque a gente não tem esse princípio do pensar. Antes de fazer. Pensar antes de dizer o sim. Eu sei que a pessoa vem à pressão, né? Quer que você faça logo e tal. Mas respira fundo. Nesse respirar fundo. Você já teve pelo menos umas duas ideias de como dizer não pra essa pessoa? Ou você já conseguiu ter uma visão na sua agenda pensando. Aqui não vai dar pra encaixar isso aqui hoje não. Como é que eu vou resolver? Ou pelo menos você se abriu pra esse insight. Como é que eu vou resolver? Numa respirada fundo, gente. Se a pessoa ficar do outro lado esperando, não tem problema. Vocês viram? O que? O WhatsApp não mostra mais aquele negócio do... Eu nunca usei, né? Nunca me importei com isso, na verdade. O online. É o online que ele tirou e alguma outra coisa que ele tirou. Vocês viram isso? Vocês viram que ele tirou, então? Muita gente ficava desesperada com esse negócio online. Nossa, como eu já atendi alunos que ficavam desesperados. Não, porque aí eu entendo que vem a pressão, né? A pessoa via que você tava online e falava Eu tô vendo que você tá online. Você via a mensagem e não respondia. Eu estou vendo que você tá online. Por que você não me responde? Por que não sei o quê? Né? Ficava rodando aquela pressão. Isso, desde que eu decidi não ser refém da minha agenda, isso mudou. Lembro quando eu trabalhava com marketing. Não sei se eu já contei essa história. Que eu tinha um cliente, ele era um amor de pessoa, né? Mas ele tinha uma academia de Kung Fu. Daí a academia funcionava à tarde. Até à noite. Até umas nove, dez horas da noite. E de manhã, acho que ele dormia. Dava conta das coisas dele, da família, sei lá. Ele queria discutir as estratégias de marketing comigo, dez, onze horas da noite. E no começo, eu não, gente, é cliente, eu preciso atender. Não, gente, é cliente, eu preciso atender. Aí o meu marido falou, peraí, você vai ficar trabalhando todo dia, só, olha aí. O que é que faz? Aí eu parei pra pensar e falei, é verdade, né? Por que eu não converso com ele? Aí ele começou a mandar as mensagens. Eu não respondia naquela hora. No dia seguinte, a primeira hora do dia comercial, eu falava com ele, oi, tudo bem? Falando tal, tá aqui, vamos resolver isso, tal, tal. Podemos marcar o horário pra gente conversar a tal hora? E assim foi, foi se adaptando. E olha, quando eu decidi, né? Depois que eu fiz a mentoria com o Thiago Bruneco, eu decidi focar e viver 100% no meu propósito. Isso no 2018, eu fui deixando aos poucos todos os meus clientes e ele foi o último que me deixou. Até que eu falei pra ele, eu falei, eu não vou trabalhar com mais, eu não consigo te ajudar mesmo. Então assim, não prejudicou o nosso relacionamento, eu não perdi cliente por causa disso. É só a gente se posicionar da forma correta, né? Parar pra pensar, eu atendi ele no automático. Aí quando eu parei pra pensar, peraí. Eu sei que esse é o melhor horário pra ele, mas não é um horário factível pra eu trabalhar. Por que a gente não pode tentar ajustar isso? Parei pra pensar, né? Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui. Paula querida, deixa as nossas primeiras lives que estão sem remédios. Ai, maravilhosa. Aprendi a controlar os sintomas, só não consigo controlar meus pensamentos. Tem hora que a minha mente parece uma bomba relógio. É. Estava louca de saudades. Ai, gente, eu também fico em saudade com vocês. Vocês estão no grupo Café da Minha Plena? No Telegram? Que eu tô mandando áudio todo dia? Sei que não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa da live. Mas lá pelo menos a gente entra em contato todo dia, vocês vão ver a minha voz. Depois me falam, vocês não estão, que eu vou colocar o link pra vocês. Mil, a gente tava conversando sobre isso na aula da mentoria. A parte mais difícil que tem é controlar os pensamentos. Porque é uma luta interna. A luta mais difícil que tem é a luta dentro da nossa própria mente. Porque tá aqui, ó. Tá do lado de dentro. Você não tá vendo. Não tem como você dar uma porrada. Como é que você mande pra PQP? Tá dentro da sua mente, entendeu? É a luta mais difícil que existe. Então, assim, dentro de um processo, de uma jornada, de uma caminhada de evolução, existem as coisas mais simples, que você muda logo ali no começo. E existem as mais difíceis, que vão ser as últimas que serão alteradas. Por exemplo, quando a gente fica muito gripado, doente, com tosse, com febre, com tudo aquilo, a gente toma remédios específicos pra gripe. E existem os primeiros sintomas que começam a deixar de aparecer. Como, por exemplo, a febre. A febre, você vai tomando remédio ali, é a primeira coisa que tem que deixar de sumir, certo? Mas a tosse, eu descobri isso com o meu filho. Porque ele tossia demais. A tosse é o último sintoma que deixa você depois de uma gripe. Então, às vezes, a febre já passou, a dor no corpo já passou, você não tá sentindo mais aquela vontade de ficar largada na cama, você já está bem melhor que você ainda está tossindo. Aí, às vezes, você precisa, o quê? Começar a focar em resolver só a tosse. Então, em qualquer jornada, né? De cura, de processo que você vai viver, de mudança que você vai buscar viver, tem sintomas que são mais fáceis, né? E depois, tem alguns que são mais difíceis. E os pensamentos são como a tosse. É a última coisa que você vai ter controle total. Mas, o que eu digo pra você, você já tem controle sobre uma parte dos seus pensamentos. Porque se você não tivesse, você não conseguiria estar sem remédio. A ansiedade leva, a gente começa na mente. Fiz um post ontem sobre isso. A ansiedade começa na mente. Só que ela se expressa nas nossas emoções. E quando os seus pensamentos estão 100% descontrolados, é quando ela começa a refletir no seu corpo. Ela não já reflete mais no seu corpo, porque você estava... E não adianta tratar a tosse primeiro. Isso mesmo. Flávia, querida, bom dia. E você já não está mais precisando de remédios. Entenderam? Nossa, perfeito, Gisele. Não adianta tratar a tosse primeiro. Você tem que ir primeiro, ir fazendo lá, processo, rotina latinal. Persiste em tudo que vocês começaram. Desde que a gente começou essa série de lives, será que já deu 21 dias? Nós fizemos, acho que foi dia 25, não foi? Que eu fiz aquelas três aulas, 25, 26 e 27 de junho. E hoje já é dia 16. Deve estar próximo de fazer 21 dias. 21 dias é o primeiro ciclo de quebra de hábitos. Em 21 dias, a gente não consegue mudar 100% dos nossos hábitos. Existem alguns estudos que começaram a comprovar isso. Mas, em 21 dias, você enfraquece o hábito antigo. O seu corpo estava acostumado com o remédio. Olha só quanta evolução. Então, também pensa uma coisa para você se manter firme e forte aí. Você está tendo tanto controle dos seus pensamentos que você está conseguindo controlar a ansiedade, mesmo sem a ajuda dos remédios. Então, talvez, nesse primeiro momento, possa parecer que a sua mente está mais borbulhantinha. Que você está... Os pensamentos estão te enlouquecendo mais. Mas o que acontece? Você não tem mais a anestesia do remédio. Pegou? Pegou a chave? O remédio anestesiava você? Agora não. Agora você está lutando sozinha. Então, pode parecer... Pode parecer não. Eu sei que está difícil. Pode parecer que você não avançou. Pode parecer que a sua mente vai explodir, mas você não vai. Você vai começar a trabalhar isso na sua mente. Espera aí. Eu estou dando conta há 22 dias. Obrigada, Gisele. Obrigada. 22 dias hoje. Gente. Marco na nossa vida essa live aqui hoje. Completou 21 dias ontem. 22 dias hoje. Completou 21 dias ontem. Um marco. Parabéns para vocês. Temos aqui, ó, sete pessoas. Parabéns para vocês, guerreiras. Não sei se todas estão aqui comigo desde o começo. Mas olha... Palmas para vocês. Então, quando a sua mente tentar te enlouquecer, isso que eu estou falando aqui, gente, vale para todos. Quando você não está dando conta, eu não estou conseguindo, é muita coisa... Silêncio. Você vai falar assim mesmo para a sua mente. Se você estiver sozinha... Você fala em voz alta. Se você não estiver sozinha, para as pessoas acharem que você está ficando louca. Você fala no pensamento para você mesmo. Silêncio. O que eu mando sou eu. Já faz 22 dias que eu estou no controle desse barco. Você não vai me mandar em mim. Tem dia que a gente vai estar meio ruim. Mas aqui, quem manda sou eu. E aí, repete para você mesmo. O que você já conseguiu? Eu já consegui fazer isso. Eu já tenho rotina matinal. Agir. Rotina matinal é vida. Ah, eu também amo vocês demais, gente. Eu já tenho rotina matinal. Eu já não tomo remédio. Desses 22 dias, gente. Esse é um exercício. É... Esse é um exercício fantástico. Chama Mood Tracker. É muito conhecido lá nos Estados Unidos. Você faz o mapeamento do seu humor. Milma, faz um exercício. Até que faça esse exercício a todos vocês. Desses 22 últimos dias. Quantos dias vocês estiveram mal? Desses 22 dias. Quantos dias realmente foram assim daqueles de jogar no chão, sabe? Tipo, vou jogar toalha hoje e não dá chegar. Quantos dias? Faça esse exercício mental aí depois. Talvez vocês não vão conseguir fazer agora. Mas fica de tarefa aí. Até para a nossa próxima semana. Sabe o que acontece? A nossa mente tem um viés cognitivo negativo. Então, a gente tende a achar que tudo é pior do que realmente está. Então, se nesses 22 dias vocês tiveram um dia... Dois dias ruins. Três. Cinco que sejam. De cinco para 22. Sobram 17 dias, certo? Então, são 17 dias bem. Para cinco dias, nossa. Quem está ganhando? Quem está ganhando? Três dias. Quem está ganhando, Flor? Quem está ganhando? Começa a contar a verdade para a mente de vocês. De 22, três dias ruins. Meu amor, você teve 19 dias bons. Vai vir o dia do país ser muito ruim. Você vai falar, dá licença. São 19 dias bons. Como está o placar? Como está o placar? Quem está ganhando? Ótimo, Gisele. Essa prática é ótima. Sexta-feira, tirei o dia de folga. Parou para avaliar. Isso aí, gente. Faz toda a diferença. Gisele, você já está colocando o princípio da organização em prática. Parou para pensar. Parou para pensar. O segundo princípio, então, da organização, gente. É que você precisa incorporar na sua rotina tempo para pensar. Tempo para pensar e refletir, como a Gisele colocou aqui. Tempo para pensar e refletir. Peraí, será que está tão ruim mesmo, assim, quando a mente está me falando? Não, ó. Esses 22 dias foram 3 dias ruins. Então, foram 19 dias bons. Uhul. Comemora. Comemorem as pequenas vitórias. Porque isso te dá força mental, emocional e é biológico, gente. Quando a gente comemora, quando a gente vê que conquistou algo, o corpo gera serotonina, que é o hormônio do prazer e do bem-estar. Vai impulsionar vocês cada vez mais para frente. Entenderam? Tempo para pensar, então. Refletir sobre tudo que vocês estão vivendo. Tempo para pensar antes de tomar a decisão e continuar abraçando o mundo com tudo que precisa fazer. Tempo para pensar quando vier um ataque, quando vier um dia de mente ruim e falar, peraí. Quem está no comando? Quantos dias ruins eu tive? Quantos dias bons? E assim, outra coisa importante. Não se culpem pelos dias ruins. Zero culpa. Tem dia que é difícil. Vocês estão falando que tem dia difícil? Tenho. Tem mês que a TPM vem também, tem dia que junta tudo. Ou a escola, ou... Essa semana deu um vazamento. Faz tempo que estava uma mancha aqui numa parede de casa. E aí a gente percebeu que era vazamento. Porque o negócio começou a ampliar muito rápido. E aí eu tive que chamar o pessoal para me arrumar. Marino trabalhando, eu trabalhei no filho de homeschooling. Meu sobrinho está de férias, veio aqui ficar uns dias com a minha mãe e a gente está revezando que ele é o melhor amigo do meu filho. Então como é que você administra tudo isso? Eu dou uma palestra numa empresa toda quarta-feira, marcadinho ali, ó. Não é online. Não pode falhar. Eu tinha que preparar esse material. Tem dia que você fala... Mas tá dando. Aí o que eu faço? Princípio do tempo para pensar. Pera aí. Vamos respirar fundo. Que horas que o Pedro já vai vir? Tá. Nesse momento vai... A consultora vai quebrar. Decidi. Nesse dia... O Frederico não vai assistir a escola. Eu estou escutando barulho. Achei que era alguma coisa no áudio aqui. Não é. Nesse dia ele não foi na escola. Organizei. Vi com a minha mãe. Ficou corrido. Ficou extremamente corrido. Uma coisa atrás da outra. Mas no fim tudo deu certo. No fim tudo deu certo. Tá? Olha. Nesse tempo eu fui ao salão de beleza. Budei o visual. Primeira vez no ano. É isso aí. É um tempo até para... Esse tempo que a gente se dedica para a gente. Pode ser para ir a um salão. Pode ser para... O dia de folga para refletir. Sabe? Nossa. Não vou resolver nada hoje. Não vou resolver. Vou fazer o mínimo ali. Comida para as crianças. Eu não sei o que eu me falo. Vou fazer o mínimo. Gente. Isso é tão produtivo. Eu vou falar mais para frente. Isso eu botei para processar. Vou explicar na neurociência. Como é que isso funciona. A gente precisa de tempo para processar. Mas para finalizar hoje. Que já são quase sete horas. Quero deixar um verso aqui com vocês. Provérbios 21 e 23. Anotei para vocês até pesquisarem depois. Provérbios 21 e 23. Quem reflete antes de falar. Evita muitos dissabores. E sofrimentos. Então, minhas queridas. Esse é princípio bíblico. Tempo para pensar. Pensar antes de falar. Pensar antes de agir. Pensar. Até antes de chegar a uma conclusão. Um diagnóstico da situação. Que está ruim. Que está isso. Que está aquilo. Tempo para pensar. Pensar. Depois procurem. Sabe o que eu gosto muito de fazer? Pegar um verso assim. E ler em diversas versões da bíblia. Eu não tenho todas as bíblias impressas não, gente. Tem duas só aqui. Eu tenho a bíblia, a mensagem. Que eu gosto muito. Aliás, esse aqui eu acho que eu não vi na mensagem. Porque ele é extremamente contemporânea. E eu tenho um aplicativo. Que se chama. Sabe o que eu não sei se ele chama bíblia online? Mas é. Espera aí. Deixa eu pôr meu dedo aqui. É esse aqui. Ah. Esse aqui dá para vocês verem. Eu estou ao contrário. Opa. Esse aqui. Aqui está escrito bíblia. Mas o nome dele. Eu não sei o que é o nome dele. YouVersion. Se é bíblia online, se é holy bible. Ele é em português. Apesar do nome aqui, tá? Então. Bíblia online mesmo. Isso. E aí ele tem várias versões. E a gente vai comparando. Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui. Elisa. Eu tenho tido dias bons. Eu preciso me organizar. A rotina está sendo difícil. E eu não sei dizer não com facilidade. Eu sei como é que é, Elisa. Você sabe que esse é um dos assuntos que eu mais falo nas empresas, né? Quando acabar essa série aqui de princípios da organização, eu vou falar sobre como dizer não. Eu tenho um conteúdo que são oito formas de dizer não com eficácia e leveza. Com eficiência e leveza. Porque dá para dizer não. Mas tudo é prática, tá? Comecei a se organizar. Aí ela já disse que pensa muito e pouca prática. Ah, boa. Boa observação. Gente, aqui o pensar... Vocês viram que eu coloquei três formas, né? É o pensar antes de já dizer o sim. É o pensar para se organizar, né? Tempo de se organizar, tá? E é o pensar quando vem um ataque e você fala Peraí, deixa eu chamar. Deixa eu fazer uma análise aqui e chamar a verdade. Não é o pensar... Nossa, foi muito boa. Muito boa essa chamada, Elisa. Não é o pensar de ficar o tempo todo pensando sem resolver, né? É o tempo de pensar, vamos dizer assim. O tempo de pensar que vai contribuir para você fazer. E esses pensamentos que não nos deixam. Isso aí a gente tem que combater. Sabe o que acontece? Esse pensar muito e pouca prática. Que é um pouco do que a Nilma falou. Que às vezes a cabeça parece que você não controla os pensamentos. Não é que você vai pensar muito. É um pensamento automático. É um pensamento que não vai contribuir ali com o resultado imediato para você. Ele te coloca num ciclo de só ficar pensando. Então, esse pensamento automático, esse você tem que quebrar. Esse você tem que pensar para quebrar. Tirar o pensamento automático. Peraí. Por que eu estou pensando em tudo isso? Peraí. Nossa, peraí. Ficar pensando em tudo isso vai me adiantar alguma coisa? Não. Já é a primeira resposta que você tem, né? Então, tá. Você pensa para resolver o pensamento. Pensar com sabedoria. Isso daí. Pensar com sabedoria. Vamos fazer assim. Vou dar uma instrução aqui para vocês. Para diferenciar o pensamento automático do pensamento sábio. Gostei. Gente, eu vou escrever isso aqui. Isso aqui já dá uma outra aula. Né? Peraí. Vou escrever para não esquecer. Olha como é que eu faço. Para me encher a cabeça de coisas. E escrevo. Pensamento automático do pensamento sábio. Se não, o que acontece? Eu falei isso aqui, ó. Ah, isso aqui é muito bom, gente. Dá para fazer uma outra aula. Dá para gerar um outro conteúdo. Se eu deixar isso aqui. Vai acontecer duas coisas se eu não escrever. Ou eu vou ficar pensando. Nossa, eu tenho que fazer aquele conteúdo. Eu tenho que fazer aquilo lá. Eu tenho que fazer o vídeo. Eu tenho que gravar uma aula. Ou eu vou esquecer. Né? Então, o pensamento automático. É aquele que não te leva a lugar nenhum. É aquele que está te mantendo paralisado. Ó. A Elisa mesmo colocou. Né? Pensa muito e pouca prática. Então, você mesmo já fez o diagnóstico. Olha só que interessante. Você mesmo já fez o diagnóstico. Você pensa, pensa, pensa. Tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Tem que lembrar. Não, não, não. Pera aí. Eu estou chegando a algum lugar a questão de pensamento? Não. Qual é o pensamento sábio? Aí você corta o automático e entra como sábio. Faz sentido tudo isso que eu estou pensando? Gente, pensamento sábio está muito relacionado com questionar. A gente tem que aprender a questionar os nossos pensamentos. Nem era tema que é da nossa aula hoje. Eu vou fazer uma outra aula disso, mas vou passar isso aqui para a gente fechar. Questiona. Vocês viram ali quando a gente... Amir, eu me colocando. Nossa, tem dia em que minha cabeça vai explodir. É muita coisa. Eu não estou conseguindo dominar meus pensamentos. Pera aí. Quantos dias eu tive isso daí? Três. Ah, tá. Questiona. Nos 22 foram três. Tô ótima. Dá licença. Olha, não é uma visão totalmente diferente? Elisa, é isso que você pensou aí agora. Ah, eu penso muito. Eu sou pouca prática. Pera aí. Eu penso muito. Uma parte de pensar é bom. Mas esse tanto que eu tô pensando, tá realmente me ajudando? Será que se eu não colocar no papel uma boa parte desses pensamentos, não vai me ajudar melhor? Será que essa é... Questiona, entendeu? Fazer perguntas. Questionar e fazer perguntas. É sim, gente. Não é conversa de louco. Sabe o que é isso aí? É você ir no comando. É você não ser dominado pela sua mente e trazer no comando da sua vida, da sua mente para você. O que vai acontecer? Quanto mais você questionar, mais sábia você vai se tornar. Menos bombardeios a sua mente vai começar a te mandar. Por quê? Mandou o primeiro bombardeio? Com a mente treinada, você vai mandar o questionamento. Ela já vai falar, opa, peraí. É verdade. É por esse caminho que eu tenho que seguir. Não preciso ir para o viés cognitivo. Tá? Pegada? Meu cérebro arde. Chega a sentir dor de cabeça. Eu imagino. Nesses momentos, minha irmã, exercício de respiração. Tá? E meditação, gente, ó. É que quando você está nesse momento assim, é difícil parar para meditar. Então, comece a colocar a meditação como prática diária. Tudo de um pouquinho ali de manhã. Ou antes do almoço, depois do almoço, antes de dormir. Mas exercício de respiração. Lembra aquele exercício de respiração que eu ensinei? Respira fundo. Respira no fundo. Por quê? Por que o seu cérebro arde? Porque está faltando oxigênio. Está faltando oxigênio. Cabeça explodindo. De pensar muito um monte de coisa. Ansiedade. Respiração fica rasa. Respiração rasa. Falta oxigênio no cérebro. Você vai começar a fazer o exercício. Respira fundo. Respira fundo. Pelo menos respira fundo. Assim, a mesma coisa não dá. Forte, sabe? Já saí de vários momentos assim que parecia que eu estava entrando numa crise. com essa respiração. Respira forte. Respira forte. Joga oxigênio no seu cérebro. Tá? Boa. É isso. E com o tempo, isso aí vai diminuir cada vez mais. Tá bom? Minhas queridas, minhas maravilhosas mulheres guerreiras, mais alguma dúvida? Já são sete e seis. Tá na hora de chamar o filhote. Começar o dia. Vamos ver aqui. Amanheceu com uma chuvinha fina. Sabe aquela chuvinha assim? Tô mandando frio. O inverno tá chegando. Vamos ver se vai rolar. Ego Pilates. Porque não tô podendo correr ainda. Não estou liberada, meu velhinho. Só na semana que vem. Mas tá bom. Tá tudo certo. Um beijo enorme pra vocês. Fiquem com Deus. Vou orar aqui por vocês. Querido pai, quero te agradecer por essas mulheres lindas, guerreiras, plenas, maravilhosas que estão buscando viver plenitude, vencer a ansiedade. E estão buscando ter experiências e mais proximidade com o Senhor todos os dias. Obrigada pela companhia delas nessas manhãs aqui de quinta-feira. Que o Senhor transborde na vida delas tudo que o Senhor tem me dado. E muito mais tudo que o Senhor tem pra cada uma delas. Em nome de Jesus, eu abençoo a vida de vocês. E tenham um dia maravilhoso. Eu amo vocês também. Gente, vocês estão no grupo do Telegram? Deixa eu pegar o link aqui. Vocês estão no grupo da Amiga Plena. Ai, tá com a minha luz aqui, ó. Aqui. Ficou o link? Ficou. Todos os dias de manhã eu envio um áudio. Tá? Todos os dias de manhã eu envio um áudio, uma reflexão, uma inspiração. É áudio bem curto realmente pra inspirar e ativar vocês. Tá bom? Muito bem. Ah, a Isabela já está. Então, quem está, clica aí no link. É gratuito. Baixa o Telegram. Gente, que eu vou falar um negócio pra vocês. Se vocês não usam o Telegram ainda, comecem a usar. Ele é muito mais simples e prático do que o WhatsApp. E o WhatsApp, o que acontece? É cheio de informação de gente falando o tempo todo. Porque você tem todos os seus contatos lá, né? O Telegram está acionando uma ferramenta realmente de que muitas pessoas estão colocando grupos lá. Pra você ter ali um lugar pra consultar, sabe? Pra ter uma conversa mais tranquila. É muito bom. Tô gostando bastante. E lá, eu consigo deixar pra vocês, ó, todo o histórico, tá vendo? Então, vocês vão ter acesso a todos os áudios, ó. Aparecendo. Não sei onde é que tá a minha câmera. Aqui, ó. Tem todo o conteúdo. Quando a gente entra num grupo do WhatsApp, do dia que você entra, você não vê o que tá pra trás, né? E aqui no Telegram fica tudo. Ficam todos os conteúdos. Estão todos os áudios materiais. Que eu coloquei lá. Vocês têm acesso. É uma forma bem prática da gente realmente conseguir compartilhar com vocês, tá bom? Um beijo enorme, minhas queridas. Fiquem com Deus. Além de eu desejar que vocês tenham um dia abençoado, eu desejo e declaro também que vocês farão de hoje um dia abençoado. Porque precisamos fazer a nossa parte sempre. A gente faz a nossa parte e Deus faz a dele, tá bom? Um beijo enorme pra vocês. Fiquem com Deus. Continuamos em contato aqui pelo Telegram. E na próxima quinta estamos de volta. Tchau. Tchau.